Olha gente, o Tribunal de Contas da União encontrou várias irregularidades em 22% dos cadastrados no programa Bolsa Família que terão o benefício bloqueado. O nosso Tiago Berraich explica pra gente. O Ministério do Desenvolvimento vai bloquear o Bolsa Família de beneficiários com CPF regular no cadastro único. O objetivo é impedir que o recurso seja pago a quem não cumpre os requisitos estabelecidos pela pasta. Depois de seis meses de interrupção, caso a pendência não seja resolvida, há risco de cancelamento definitivo. O bloqueio pode ocorrer se o CPF estiver suspenso, apresentar divergência de titularidade da Receita Federal ou ter inconsistência de dados no cad único. O governo vai comunicar os beneficiários que estão com irregularidades por meio do aplicativo do Bolsa Família ou da Caixa Econômica. Entretanto, os interessados já podem checar a própria situação via internet. No site da Receita Federal, por exemplo, é possível conferir as informações relativas ao CPF. Basta inserir o número do documento e a data de nascimento do titular. Em caso de divergências, os dados cadastrais podem ser atualizados na própria plataforma. A medida faz parte do esforço da pasta para aprimorar a gestão do programa assistencial e evitar possíveis fraudes. Em novembro, o Tribunal de Contas da União estimou em 34 bilhões de reais em pagamentos irregulares do Bolsa Família. Outras informações no www.gov.br barra Receita Federal. Muito bem, gente. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 58 minutos. A gente estava vendo uma matéria preparada pelo nosso queridíssimo Tiago Uberreis, que estava trazendo um dado assustador. 22% dos usuários cadastrados e que recebem o Bolsa Família têm problemas nesse cadastro, o que, por muitas vezes, pode, inclusive, colocar em xeque a política pública, né, o senhor? Como é que você avalia isso? É, quase um a cada quatro, né, Paulinho? Então, é muito, são muitos beneficiários e é muito dinheiro que a gente está tratando aqui. É muita gente. É claro que tem uma parcela aí de fraude envolvida. E aí, se for fraude, é importante que o governo trabalhe, inclusive, para resgatar aquilo que foi pago indevidamente. Porque é dinheiro público, é dinheiro do cidadão, não tem que ficar pagando para quem está fraudando o sistema, usando de má-fé, de endereço falso, de dados falsos, de renda falsa, para tirar dinheiro de quem deveria receber, daquele que mais precisa. Mas aí, a gente tem também que melhorar o sistema de filtragem, de triagem. Como é que um a cada quatro está irregular? Algum problema tem aí no processo de recolhimento desses dados, de confecção do benefício para essas pessoas. Mano, você conhece o sistema, né? Eu conheço. É o Cadastro Único, que é uma ferramenta muito importante. Foi criada no governo Fernando Henrique, foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. E o que aconteceu? Na pandemia, com a criação do auxílio emergencial, a gente começou, em função da emergência da pandemia, a dar o auxílio emergencial sem a checagem que tinha antes no Cadastro Único. E, ao mesmo tempo, o Cadastro Único deixou de ser atualizado no tempo da pandemia. Então, isso gerou um problema muito grande, inclusive o fenômeno de pessoas se declarando família de uma pessoa só. Porque, como o benefício de 600 reais durante o auxílio emergencial era dado por família, o que o cara dizia? Eu, sozinho, sou a minha família. Eu não sou casado, não moro com meus pais. E aí, muita gente passou a receber o benefício de forma indevida a partir desse artifício, de dizer que, ah, não, eu moro num quarto, eu moro, enfim. E o governo, no contexto da pandemia, ficou sem condições de fazer a checagem. Então, e depois, enfim, depois que acabou a pandemia, também não houve muito empenho, porque a gente estava às vésperas de uma eleição e tirar benefício social às vésperas da eleição é uma medida não exatamente estratégica para candidatos à reeleição. Mas o Brasil sempre está às vésperas da eleição, né, mano? Inclusive, nós estamos, nas eleições municipais, certo, Palumbo? Com certeza, né? Ou seja, é sempre eleição. O político, ele acaba uma campanha e já entra em campanha na outra, não para. É, mas por isso esse trabalho agora de fazer um pente fino no Cadastro Único e voltar a conseguir dados que sejam críveis, porque é uma grande dificuldade também do Cadastro Único, é o fato de que boa parte da renda das pessoas mais pobres no Brasil é uma renda informal. Então, para você fazer com que a focalização, ou seja, que o benefício chegue em quem de fato precisa, você precisa criar estímulos para que aquele que tem a renda informal também declare a renda para você poder aferir, de fato, quem precisa. Ô, mano, mas tem um detalhe, você falou do governo passado, mas tem esse governo também que já sabia dessa situação toda desde a transição e não falou nada até aprovar a PEC do Estouro com o argumento de que tinha não sei quantos milhões de pessoas para receber o benefício. É porque isso aí é bomba, né, o senhor? É claro. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Aí, no dia seguinte que aprovou, conseguiu aprovar, ah, vamos ver direito, porque não é tudo isso, mas daí o rombo já estava feito, né? O que que foi, Pepe? Mas tem uma questão anterior que é o seguinte, não dá para a gente falar que esse dinheiro que está indo para os CPFs irregulares, né, são dinheiros mandados por conta de fraude das pessoas que recebem o dinheiro, né? Tem de tudo. Pode ser meramente uma questão cadastral, né? Não atualizou o cadastro e por isso tem que recadastrar, atualizar para receber de forma legítima e legal, né? Ju, você. No Brasil a gente comemora muito o fato de, sei lá quantos milhões estão beneficiados, Estão dentro do Bolsa Família, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar, que tal comemorar a saída dessas pessoas do benefício? Porque quando você acostuma a população a ter esse benefício, você modifica o comportamento. Muitas pessoas, por exemplo, são contratadas, mas pedem para não ter os seus contratos de trabalho formalizados porque não querem perder o benefício. E muitas pessoas sequer se colocam à disposição para trabalhar porque já estão recebendo ali um mínimo e se contentam com aquele mínimo e está tudo certo. Então, o Bolsa Família é um programa importante. A raiz dele é liberal, né? Ele foi idealizado ali no governo do Fernando Henrique, o Lula apenas mudou o nome e unificou alguns benefícios já concedidos. Ele movimenta a economia, mas, mas, para cada pessoa que está ali vivendo sem ter que trabalhar, está no mercado de trabalho porque recebe do governo, há uma outra pessoa que está trabalhando muito mais para bancar esse outro adulto que não trabalha. Então, eu acho que é uma questão, é uma questão de pacto social. É imposto o tempo inteiro, mais imposto, mais contribuição. A pessoa que trabalha formalmente, ela fica privada de dinheiro, né? Então, de 40% do que a pessoa ganha, na realidade, ela entrega para o Estado. É uma espécie de escravidão, se a gente for analisar. E tudo isso para bancar um sistema social que é bastante questionável. Então, deveríamos comemorar a saída das pessoas do programa. E não porque estamos dando mais, dando mais, dando mais, dando mais. Porque hoje, para qualquer pessoa que tem uma pequena empresa e precisa de trabalhador, sabe que a disseminação, a massificação do Bolsa Família, já é sim o entrave para conseguir pessoas para trabalhar. Muito bem. Pepe, para fechar esse assunto, eu queria um assunto mais leve. Tá, é uma visão um pouco ultrapassada da Ju. Primeiro o seguinte, primeiro vamos lá, não dá para você comparar os auxílios do Fernando Henrique Cardoso com a Bolsa Família do Lula, né? São projetos completamente diferentes. Tudo bem que a origem ali, bem distante, pode até ter sido do FHC. Mas o Lula... A lei que cria o Bolsa Família, dizia a unificação dos programas. Tem uma diferença... Não é uma coisa distante, é literalmente a unificação. Tá escrito na lei que criou o Bolsa Família, que é a unificação, como que é distante? Tem uma diferença, tem uma diferença crassa, que muda completamente a lógica dos dois modelos. Primeiro que o Bolsa Família dá a Bolsa integral e a pessoa gasta a forma como ela quer. Sim. Só isso já muda completamente a política do FHC com a do Lula. E quem denizou isso foi o Paz de Barros, no governo Lula. São políticas completamente diferentes. Mas sendo xingado pelos perigos. Tudo bem, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, mano. São outros 500. São outros perigos da história. Havia alguns liberais no primeiro governo Lula, como Ricardo Paz de Barros, como Marcos Lisboa. E o projeto do PT para a política social era o chamado Fome Zero, que queria construir supermercado estatal, que queria distribuir cesta básica diretamente. E o Bolsa Família era o projeto que era o patinho feio. O Lula foi esperto politicamente, botou os dois projetos para acontecer em paralelo. O Fome Zero foi um fracasso com a sua família. Mas você está concordando comigo. Você não deixou eu terminar de falar e concordou comigo no final. É sempre assim. As pessoas concordam com você. Ninguém deixou falar nada. Para fazer você parar e dizer o que mais fala. Eu sou o que menos fala aqui. Eu sou o que menos fala aqui. Ela está falando, você está resmungando aqui. Eu não vou mais falar nada até o final do programa. Leva na viatura. Você não consegue. Ele não consegue. Leva na viatura, Paulo Pouco. Ele parece o hard lá. Ele está resmungando aqui. Ele está resmungando aqui. Ele está resmungando aqui. Ele está resmungando aqui.